Antes de o Maringá ter novamente um espaço, um novo calendário, um buraco, um espaço e a digestão justamente que precisa se falar, né? O que vai ser nesse período de tempo aí que o Maringá vai ter calendário? É, assim, a gente vai começar a pensar sobre isso agora, né? Isso não é um assunto que a gente estava nem cogitando, a gente estava preparado para jogar até o fim de setembro e aí fazer o intervalo ali e já começar a pré-temporada no mês de novembro. O que deve seguir, né? Da mesma maneira, pré-temporada no mês de novembro, ali no fim de novembro, começo de dezembro, depende dos contratos. Quanto ao elenco, alguns jogadores, nós já temos contratos estendidos até o ano que vem, ou Paranaense até o fim do ano que vem, ou até mais do que isso. Mas agora é olhar o mercado, né? Olhar quais oportunidades que existem para esses atletas, olhar o que nos interessa para o ano que vem, né? O que não nos interessa para o ano que vem, de repente por causa de outras prioridades, mas realmente assim, é cedo para dar essa resposta ainda. Nós vamos começar a pensar isso nem amanhã ainda, né? Daqui uns dois, três dias ainda, para ter esse tempo de gerir tudo isso. Mas assim, resumidamente, nós vamos colocar tudo na planilha, situação de custo de cada atleta, situação de perspectiva de mercado, analisar cada casa de maneira individualizada, agir com muita seriedade com cada um dos atletas, né? Porque eu acho que um dos nossos pilares é respeitar de maneira bastante rigorosa esse âmbito profissional. E é isso, é colocar a cabeça no lugar e fazer um novo planejamento agora com esse novo cenário. E é isso? Não, 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 não.